Muito bem, vamos começar repercutindo a presença do El Ninho, que está dando uma seca enorme. Segundo o Estadão, onda de calor na Europa. Incêndios atingem a Grécia, Itália, tem pico de internações de idosos por causa do calor. Aí tem os exageros. A próxima manchete a gente fica assim, assustado. Pessoas desmaiam e morrem nas ruas dos Estados Unidos por causa do calor extremo. Sabe aquela história que a gente fala aqui no Mato Dentro, né? Só vê o tombo, não vê a pinga, né? Será que é calor mesmo? Bom, vamos em frente. Como é que a gente pode provar, né? O que a gente pode dar com certo mesmo é essa manchete da Climatempo, que é real, dizendo que a Argentina congela muito frio depois de vários meses de calor atípico no começo de julho, vários meses, depois do começo de julho, estava um calor danado. Aí entrou um frio que está congelando a Patagônia, desde a Patagônia até o norte da Argentina, é a situação que eles estão vivendo. Nesse instante eles têm, ao média, lá para baixo, Neuquen, de menos 22 graus. Ó, Patagônia, está frio, tá? E aqui no Brasil, o clima, segundo a Folha, vai sair de temperatura negativa para um calor de 30 graus já nesse final de semana. Estão destacando aí o município de Dom Pedrito, né? Que teve a menor temperatura do Brasil na terça-feira com menos 2, poderá chegar no sábado a mais 27. E o ser humano tem que resistir, né, Davi? Muito bem, vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, Davi? Vamos lá. Massa de ar frio persiste em Rio Grande do Sul pode ter geadas na próxima madrugada, está muito frio. Ontem nós mostramos aquela calça dura de gelo. Região central do Brasil, no entanto, permanece sem chuvas e com previsão de baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira. Vamos ao satélite, o satélite NOA em tempo real, mostrando que tem uma faixa de umidade passando exatamente aqui em cima do Mato Dentro, tem um vento frio. Está também passando uma umidade sobre Minas Gerais. Vai de fora a fora, né? Vem lá de Rondônia, vem lá do Peru, do Chile, e passa aqui por sobre a América do Sul, sobre São Paulo e sobre Minas nesse instante, né? Ok? Mas olha ali no Paraguai, na Bolívia, já tem aquela faixa escura, hein? Também está com faixa de muita secura lá no Nordeste Brasileiro. Pernambuco, Paraíba, tem muita secura hoje. O tempo secou no Nordeste Brasileiro. Davi, vamos agora à previsão do tempo para os próximos sete dias. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia com o programa Cosmo a partir de amanhã, Davi. Quinta-feira, 20, pode soltar. Tempo aberto, chuvas, umidade só no litoral do Espírito Santo e da Bahia. Sexta-feira tem umidade na Bahia, hein? Sábado vai chover, sábado. Ok. Dia 23, domingo, continua umidade e chuvaréu lá na Bahia, no litoral do Nordeste. 24, segunda-feira, vem uma frente lá no Paraguai. 25, é chuva forte, hein? Vai entrar, vai entrar no Rio Grande do Sul dia 26, quarta-feira. Ó, está entrando. Paramos aí. Não precisamos nem me repetir, só podemos dizer o seguinte, daqui até quarta-feira, no dia 26, tempo aberto. Aí vem uma nova frente lá no Rio Grande do Sul. Pode abrir essa imagem, Davi? Enche a tela, ó. Para vocês verem, a quarta-feira, dia 26, ela está lá no Uruguai, entrando no Rio Grande do Sul. Será que vai romper o bloqueio atmosférico? A meteorologia não diz que não. Vamos ver. Mas depois disso, né? Quer dizer, antes disso tem uma onda de calor e vem essa nova frente aí de chuvas lá no Rio Grande do Sul. Certo, Davi? Sim. Vamos ver como é que fica o tempo. Temos informações sobre o El Ninho. Olha o El Ninho como é que está agora. Está vermelhão a água lá do Pacífico. Isso significa águas quentes. Portanto, mais nuvens carregadas de umidade, trazendo chuvas para o sul e cortando lá no Mato Piba. Segundo as informações do agrotempo do Almir Trevisan, a medição do El Ninho no Pacífico está com... Quanto, Davi? Bem no meio, quase um por cento a mais, um grau, quase um grau a mais da temperatura das águas do Pacífico. Com isso, nós temos duas artes para mostrar para vocês aí. Do dia 18, portanto, desde ontem até o dia 27, vai ser essa configuração do tempo para o sul do país, principalmente ali do Paraná, Paraguai, nós aqui em São Paulo, Santa Catarina. Vai estar o tempo assim. O marrom está todo mundo vendo que é falta de umidade. E tem umidade lá no Uruguai. Está precisando de chuva, está chovendo lá em Montevideo. Beleza. Isso vai do 18 a 27. Agora nós temos uma outra previsão que vai do dia 1 a 31 de agosto. Essa foi passada pelo Ronaldo Coutinho. O agosto, então, vai estar essa umidade toda. Na verdade, ele explicou ontem lá no clube para nós. É do dia 15 de agosto para frente. Passa o mês e vai ficar somente com chuvas. O agosto vai ficar úmido, mas essa umidade no Brasil Central é 20 milímetros quando muito. Enquanto que essa área azul aí é muita chuva, 200 milímetros na segunda quinzena de agosto, com duas frentes frias que o Ronaldo Coutinho vai contar hoje para a gente lá no nosso clube, porque eles estão medindo se essas frentes frias serão seguidas de geadas, neve, aquele tendel de novo. Então, preste atenção. Chuvaradas na segunda quinzena de agosto, 200 milímetros no sul do país, com duas frentes frias. A intensidade está sendo medida pela meteorologia. E o Ronaldo Coutinho vai contar para a gente daqui a pouco lá no clube do tempo e dinheiro. Assine, entre no clube, mande perguntas para o Ronaldo. Ele vai analisar hoje como é que vai ficar o tempo em detalhes para o sul do Brasil até dezembro, até o plantio. Como é que vai ser a safra no clube do tempo e dinheiro, exclusivo para quem assinar. Vamos em frente.